Olá pessoal, mais uma vez estou aqui, eu me chamo Gilson Barros, trabalho com artesanato em crochê. Estou aqui hoje para mostrar mais esse joguinho para vocês, esse jogo é o jogo de passadeira, que é o tapete grande, que acompanha mais esses dois tapetes aqui, ó. Aí fica a opção de vocês, vocês usam aonde vocês acharem mais adequado, vocês gostarem. Nesse jogo aqui, eu usei em torno de 1,5 kg do barbante número 8, que foi esses dois aqui, né, que é o verde muso com o cru. Aí usei a agulha número 4, foi, o material só foi esse, foi mais ou menos em torno de 1,5 kg de barbante, os dois. E deu esse resultado aqui, espero que vocês gostou, espero que vocês gostarem, se vocês gostarem, deixa o joinha de vocês lá. Muito obrigada, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho